Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Isso é mais um vídeo da série Revolution 3D. Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar a montagem da Revolution 3D no tamanho pequeno. Então se liga aí no vídeo. A série Revolution 3D é patrocinada por Forset, perfil estrutural em alumínio. Visite o site forsetsoluções.com.br Acesse o item loja virtual e encontre tudo sobre perfis e acessórios de alumínio. Johnny CNC, seu projeto, nosso serviço. Visite o site johnnycnc.com Acesse o item loja virtual e encontre o que você precisa para a mecânica do seu projeto. Alexandre Augusto, componentes eletrônicos. Visite a loja alexandreaugusto.com.br Ao comprar os seus produtos, utilize o cupom de desconto Revolution 3D e ganhe 5% de desconto. 3D Prime, soluções em impressão 3D. Visite a loja 3dprime.com.br Ao visitar a loja você vai encontrar filamentos de qualidade para o seu projeto. Bom, pessoal, antes do vídeo eu quero deixar aqui um pedido de desculpa para vocês porque eu fiquei duas semanas sem conseguir postar vídeo. Na verdade eu estava muito atarefado com o meu trabalho e não consegui gravar os vídeos. Mas agora já está tudo normalizado. E para recuperar esse tempo perdido, agora no mês de dezembro eu vou gravar muito mais vídeos. A minha meta é chegar no final do mês de dezembro já com as duas impressoras concluídas. Com a montagem toda da estrutura já finalizada no mês de dezembro. Então eu vou acelerar agora para vocês, para a gente recuperar o tempo perdido. Porque eu quero começar 2019 já podendo testar as impressoras e começar novos projetos. Então a gente vai dar um gás agora em dezembro. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que no vídeo de hoje a gente vai continuar a montagem da Revolution 3D no tamanho pequeno. E eu tive que refazer novamente. No vídeo passado eu já tinha trocado o sistema do eixo X e a gente vai ter que trocar novamente, tá pessoal? Então eu vou mostrar para vocês quais são as novas peças e a gente vai continuar aí com a montagem. Então se liga aí no vídeo. Bom pessoal, no vídeo passado a gente havia montado essa parte aqui, lembra? Eu tinha trocado o sistema do eixo X e colocado essa peça aqui de 15mm, onde eu tinha feito um furo para fixar aqui a guia, né? Deixa eu soltar aqui para vocês verem. Eu tinha feito esses furos para a gente introduzir as guias lineares aqui, para a gente ter mais estabilidade, né? Ter aqui 30mm, pelo menos de guia, inserida dentro do material para ficar mais firme. Acontece o seguinte pessoal, eu vou refazer esse eixo X porque essa peça aqui, apesar de eu ter cortado ela na CNC, na hora de fazer esses furos, eu acabei tendo que fazer o furo manualmente em uma furadeira de bancada, tá? Acontece que fazer esse furo aqui vai dar um problema é o seguinte, se você não conseguir fazer esse furo perfeitamente no centro, vai dar um desnível na impressora, tá? Ela não vai ficar alinhada. Isso pode ocasionar um problema na hora de colocar o carrinho, né? Aquela placa que vai segurar o hot end, que vai ser fixada nesses dois pilon blocks. Se isso aqui não tiver, esses dois furos não estiverem bem centralizados, na hora que a placa estiver chegando para o lado esquerdo ou para o lado direito, se isso aqui estiver fora de centro, vai acabar que vai travar a máquina ou vai ficar torto. Então, para não correr o risco de ter que fazer essas furações, que são muito importantes, fazer manualmente, eu achei melhor trocar essa peça, tá? Se você montar desse jeito e conseguir fazer o furo central perfeitamente no centro, conseguir fazer esse furo bem no centro, tudo bem, você pode usar essa peça sem problema, tá? Mas, para garantir, eu achei melhor trocar esse sistema. Então, eu troquei por uma placa de 6 milímetros e agora eu fiz o seguinte, pessoal, as peças que vão fixar a guia linear são essas pecinhas aqui, ó, que eu cortei na CNC. Então, são pecinhas que eu garanto que todas estão do mesmo tamanho. O único furo que eu tive que fazer manual foi esse furo no centro aqui, mas daí é só um furinho no centro, muito fácil de fazer. E o que manda é que os furos onde ele vai ser fixado, esses furos foram feitos na CNC. Então, o alinhamento está perfeito, tá? Aqui o furo para encaixar a guia. Então, nós vamos conseguir também fixar 30 milímetros da guia linear. Por quê? Nós vamos utilizar duas pecinhas dessa, são pecinhas de 15 milímetros cada uma, então, vai dar 30 milímetros, tá? O mesmo que ele tinha entrado dentro daquela outra peça, o mesmo que ele entrava nessa peça aqui, ó. Então, vão ser 30 milímetros de fixação. E para ela não ficar saindo, a terceira peça, ela é fechada. Então, vão ser duas peças de 30 milímetros e uma outra travando, tá? Vai ser um conjunto desse, você vai inserir a guia por aqui e ela vai travar ali. Essas pecinhas de suporte vão ser fixadas nessa base aqui, ó, nesses parafusos aqui, ó. Nesses furos aqui, ó. Certo? Vai ficar dessa maneira aqui, pessoal. Olha lá. Com isso, eu garanto que a distância desse furo com esse, né, está perfeita tanto do lado esquerdo quanto na peça da direita. E foi a máquina que cortou, né, então, vai ficar assim, ó. E ela vem, encosta aqui e trava. E do outro lado, a mesma coisa. Então, vão ser duas. Então, essa é a nova peça. Pessoal, ela faz a mesma função dessa, só que aqui era uma peça única com o furo que eu fiz manualmente. Então, a chance de ficar torto é muito grande. Desse jeito aqui, a gente minimiza os problemas, tá? Então, eu acho que agora sim a gente vai conseguir avançar. Uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Deixa eu colocar aqui o plomboc. Nesse vídeo, a gente vai fixar já um carrinho aqui, tá? Um bloco aqui assim. Ainda não é o carrinho definitivo, mas tem uma diferença que eu fiz lá no desenho do SketchUp. Ele tinha um furo central pra gente colocar o hotend no meio. Mas, a que eu vou montar de verdade aqui, vai ter uma inovação. Ela vai ser uma placa pra dois hotends, tá? Então, eu imprimi já o primeiro protótipo. Ainda não é a peça definitiva, tá? Mas vai ser essa pecinha aqui, ó. É um protótipo, por enquanto. A gente vai colocar o hotend aqui, ó, pessoal. Olha só que legal. Vai um de um lado. E depois... Vai um outro do outro lado, tá? Então, ela vai ter a possibilidade de dois hotends. Então, essa plessa ainda não é definitiva. Ainda falta furação pra ventilador, falta furação pro sensor de nível. Mas, por enquanto, só pra gente testar aqui depois a fixação e testar o eixo X e a movimentação da impressora. Vamos, por enquanto, utilizar essa plaquinha, mas já com a opção de dois hotends, tá? Depois, aqui vai a travinha. Vai a travinha, ó. E aqui vão dois parafusinhos M3 pra travar. Então, dá pra colocar duas... Dois hotends, né? Trabalhar com dois extrusores. Então, essa é a novidade aí. A gente vai montar, então, no vídeo de hoje. Então, vamos lá. Essa peça aqui da esquerda já tá montada. Vamos montar da direita. Lembrando que a posição é com esse furo pro lado interno. Então, a outra peça tem que ser também com o furo do lado interno. Não pode ser assim, ó. Senão, vai ficar errado, tá? Então, esse furo mais interno tem que bater com o mesmo furo interno ali do outro lado, tá? Então, nessa posição. Nós vamos fixar aqui. Então, você vai pegar uma pecinha dessa vazada. Vai fixar na frente. Uma outra pecinha vazada. Vai fixar aqui no meio. E a que fecha na parte de trás. Tá? A mesma coisa do outro lado. Mesma coisa aqui desse lado, pessoal. Olha só. Pra isso, nós vamos utilizar parafusos M3 de 20 milímetros, tá? Parafuso M3 20 milímetros com cabeça chata. E vamos utilizar arruela M3 e porca parloque M3. É só colocar o parafuso aqui. Do outro lado, coloca arruela e porquinha, tá? Não tem nem segredo. Eu não vou mostrar pra vocês eu parafusando, tá? Porque vocês sabem fazer isso. Então, vai ficar dessa maneira aqui. Olha só. Coloca o parafuso M3 20, cabeça chata. E do outro lado, arruela com porca parloque. Tá? Não tem nenhum segredo. Pessoal, enquanto eu vou parafusando aqui, vamos fazer o seguinte. Eu vou parafusar essas pecinhas aqui na placa. E enquanto isso, fique aí com a dica de mestre do meu amigo Oswaldo Salsano. A gente volta daqui a pouco. Fala, pessoal da Atividade Maker. Tudo bem com vocês? Eu sou o Oswaldo e estou aqui em mais um Dica de Mestre para responder de novo mais uma dúvida aí do nosso inscrito no canal Atividade Maker do Rodrigo Conrado. Antes de começar, de novo, muito obrigado, Rodrigo, por mais essa oportunidade. E agora eu vou pegar aqui o nosso celular aqui que já tem a pergunta do Lúcius Filho, inclusive, que perguntou no outro Dica de Mestre e deixou mais uma pergunta bacana agora. Muito obrigado, Lúcius, pelo teu questionamento, pela tua dúvida. E ele quer saber qual a diferença e vantagens de usar a extrusora próxima ao rolo do filamento ou em cima do hotend, no carrinho X. Ele diz aqui que não sabe o nome de cada uma, mas ele descreveu. Lúcius, esses dois sistemas que você acabou de descrever se chamam Bolden e Direct Drive. Quais são as diferenças entre os dois? Basicamente diz respeito à posição do motor em relação ao hotend. No caso do Bolden, como você vai ver agora na impressora aqui, eu separei algumas imagens para ilustrar melhor como funciona. No caso do Bolden, você tem o motor isolado do hotend. Ele está separado, de preferência, atrás da impressora. E o filamento entra através do motor, o motor traciona o filamento, passa por um tubo, pelo tubo Bolden, e vai até a extrusora. Qual é a vantagem do Bolden? Você tira o peso do motor do conjunto todo. Você consegue ter velocidades e acelerações maiores com precisão. Qual é a desvantagem? Você tem que usar uma retração maior, porque existe um atraso entre a entrada do filamento até ele estar no hotend. Então quando você puxa o filamento ou empurra, tem um atraso em função do caminho que o filamento faz no tubo. Então no caso do Ultimaker aqui que usa Bolden, eu tenho que usar 6mm de distância de retração para poder funcionar bacana, para as peças ficarem com qualidade. No caso do Direct Drive, olha só, o motor do Bolden fica fora do conjunto. No Direct Drive ele fica praticamente acoplado, como o Lucius falou. Então o filamento é empurrado pelo motor direto no hotend. E o que acontece? Você tem um peso maior para deslocar, e isso acaba, de certa forma, evitando que você tenha velocidades maiores e acelerações maiores, mas a vantagem é que você não tem o atraso do filamento no tubo. Então você pode usar uma retração um pouco menor. Para você ter uma ideia, o Ultimaker usa o 6, como eu já falei, e na 7.3DS-2, que usa a Direct, eu uso entre 1,5 e 2mm de distância de retração. Então você consegue configurar a retração de forma mais fácil. Para resumir, não existe um sistema ideal. Cada impressora acaba, de certa forma, no seu conjunto, usando o sistema que melhor funciona em todo esse conjunto. No caso do Ultimaker, o Bolden vai muito bem, principalmente com filamentos de 3mm, que é o padrão dela. A maioria das impressoras usa o Direct, que acabou sendo meio que um padrão do mercado. Então vai muito, não só do sistema que está na tua impressora, mas do conjunto todo, a qualidade de componentes, a qualidade também do fatiador que você usa, o teu conhecimento de uso de fatiador. E no final das contas, não importa o sistema que você usa. O que importa é que você entenda ao máximo como extrair o máximo da tua impressora, não importa qual ela for. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Eu te vejo aí no próximo Dica de Mestre. Um abração! Tchau, tchau! Bom, pessoal, esse aí foi o meu amigo Oswaldo Salzano. Se você também quer que ele responda aí as suas dúvidas, deixa aqui na descrição desse vídeo aí, qual é a sua pergunta, qual o tema que você quer que ele fale, que ele comente no próximo Dica de Mestre, tá, pessoal? E se você quer ganhar dinheiro com impressão 3D, faça o curso do Oswaldo Salzano. O link está aqui na descrição do vídeo, tá? Entra lá, deixa seu e-mail para ficar na lista de espera, ou faz a sua matrícula, porque vale muito a pena, você já vai sair na frente. Tem muitas vantagens, tá, em fazer o curso do Oswaldo, então pega aí o link na descrição do vídeo, e vai lá e deixa seu e-mail na lista de espera. Então, vamos agora continuar com a montagem. Então tá aí, pessoal, olha só. O esquerdo e o direito. Bem facinho aí de montar. Agora é só passar o pilão-bloque na guia, introduzir aqui nos dois suportezinhos, tem que ser de um lado primeiro, né? Coloca de um lado, depois vem e coloca do outro. E olha lá. Agora a gente vai fixar com esses quatro furos aqui, nessas pecinhas aqui no pilão-bloque que está lá na impressora. Então vamos lá. Eu já arranquei, né, aqui o perfil das duas laterais, para a gente poder ter acesso aqui ao pilão-bloque, né, para ficar fácil de parafusar, né? Então a gente vai pegar esse conjunto aqui que a gente montou, e simplesmente colocar aqui, e parafusar os quatro parafusinhos ali do pilão-bloque. São parafusos que a gente vai utilizar ali M4, 12 milímetros, tá? Coloca uma arruela, então vai ficar assim, ó, pessoal. São parafusos M4, 12 milímetros, com arruela M4, é só vir aqui e colocar no pilão-bloque. Coloca os quatro, não precisa apertar ainda até o final, só rosquei com a mão mesmo até o fim que você conseguir. E depois coloca do outro lado, depois sim faz o aperto, tá? Então, ó, já coloquei os quatro aqui, vamos virar a máquina. E vamos colocar os quatro do lado de cá. Eu não vou apertar ainda, vamos dar só uma olhadinha aqui como ficou. Ficou muito bom, pessoal. Se você puxar de um lado só, ele vai entortar, tá? Você tem que puxar aqui pelo meio. Ficou muito bom, ó, a guia ficou bem presa, retinha. Então agora eu vou apertar. Vou pegar a chave aqui e vamos dar um aperto. Então tá aí. Nós trocamos, então, o sistema do eixo X. Então agora é um outro sistema, são outras peças de conexão, mas ficou muito bom, pessoal. Ficou muito bom. E agora sim, vamos fazer o seguinte, vamos fixar esse carrinho aqui nosso improvisado, tá? Pra ver se ele vai deslizar ao longo das guias, sem travar, se ele vai manter o paralelismo das guias, tá? Feito desse jeito aqui. Vamos simplesmente colocar os mesmos parafusos M4-12, M4-12 com arruelas M4. Então olha só, vou pegar aqui, ó, a nossa plaquinha, parafusos M4-12 com arruela. Vamos colocar aqui nesses quatro orifícios aqui pra fixar no pilon-block. Os furos bateram perfeitamente, né? Isso era muito importante. Dá pra colocar os parafusos aqui e ele bate certinho com o furo do pilon-block, conforme o projeto. Já fiquei feliz que não deu problema nisso. Então vamos lá, vamos parafusar. Perfeito, pessoal. Olha só, isso aqui que era o problema. Que eu tava com medo aqui. E, da outra maneira, utilizando essa peça aqui, se esses furos ficassem um pouquinho tortos, na hora de empurrar esse carrinho, as guias não iam estar paralelas. Então ele iria travar em algum dos lugares. Mas olha só, tá deslizando macio, pessoal. Perfeitamente o paralelismo aqui tá perfeito, ó. Muito, muito, muito fácil o movimento. Tá? Olha lá, beleza. Apertei e continuo ainda suave o negócio. Movimento suave ainda. Beleza, então agora pra ficar com um visual mais legal até, eu vou fixar aqui pra vocês verem os dois hot ends. Então olha só, eu tô aqui com os dois hot ends, que a gente vai fixar aqui no nosso carrinho, tá? Só pra gente ver aí como vai ficar. Então eu vou pressionar um aqui, vou encaixar ele aqui. E vou encaixar o outro do outro lado. Agora as travinhas, vamos colocar as travinhas. Essas travinhas eu vou utilizar parafuso M3 de 12mm. pra fixar ali. O hot end ele vai ficar bem encaixado, tá pessoal? Ele já fica bem preso ali mesmo no PAD de 6mm. Ele fica bem firme já. A travinha simplesmente é pra ele não se soltar, tá? Porque ele não vai ter contato mecânico. Então, não precisa ser nada muito apertado ali pra fixar o hot end. Gente, só o próprio encaixe dele no PAD ali já é até suficiente já. Então eu vou colocar aqui ó, a pecinha. Coloquei ali, agora é só apertar. Acho que a minha mão vai ficar na frente, tá pessoal? Eu já mostro pra vocês já. Então olha só, já coloquei de um lado. Já apertei ali os dois parafusinhos. Agora vamos apertar do outro lado. Então tá aí pessoal, coloquei já os dois hot ends. Pessoal, botei o perfil. Então agora ela tá com o eixo X alterado. E a gente já colocou aqui também, provisoriamente, né? Um carrinho ali pra fixar os hot ends, tá? Então olha aí, coloquei ela no chão pra vocês verem melhor. Na parte de cima. Então olha só, os dois extrusores. O carrinho do X movimenta muito fácil. Não tá pegando, ficou bem paralelo às guias. Que era o que a gente precisava. A princípio ficou excelente, tá pessoal? O eixo X, o novo eixo X. Eu achei que ficou muito bom. Vamos ver agora nos próximos vídeos. Eu vou fazer o seguinte, no próximo vídeo, eu vou bolar agora o sistema pra fixar as polias que vão aqui nesses dois espaços, né? As polias do sistema Core-XY. E o sistema que eu vou encaixar aqui em cima desse carrinho pra travar a correia, tá? Então a gente vai tentar no próximo vídeo já fazer toda a instalação das correias e daí ver se ficou tudo alinhado, tudo certinho. Então é isso pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente montou então um novo eixo X e já colocamos um carrinho ali provisório pros dois hot ends, tá pessoal? Eu acho que tá ficando um projeto muito bacana. Se você também tá gostando, deixa seu like, ajuda a compartilhar esse projeto. Compartilha lá no seu Facebook e se inscreve no canal pra ficar sempre avisado. A gente se vê no próximo vídeo.